Depois que aprendi, nunca mais eu comprei. Eu dobrei minha camiseta aqui, porque eu quero fazer ela, só que eu quero ela com a alça mais larga. Esse modelo aí da foto. Porém, eu já sei que a minha blusinha da foto, ela tem a alça mais larga. Então, no papel, eu corto a alça mais larga, seguindo a medida da minha blusa. Assim, qualquer coisa que tiver, eu posso ajustar no papel. Eu coloquei o meu tecido aqui dobrado, coloquei o papel também que tá dobrado. E vou seguir o cronograma normal pra cortar essa blusa. Eu estou usando aqui um ribana, você pode usar anarruga, suplex, malha canelada ou qualquer outro tecido que estique. No final do vídeo, eu vou deixar todas as medidas, caso você queira reproduzir. Depois de cortado, eu vou precisar de duas partes iguais a essa. Eu vou cortar duas vezes. Agora, eu vou abrir. Olha como já tá ficando uma gracinha essa camiseta. Eu já vou abrir e vou colocar aqui direito com direito. Vou alfinetar e vou costurar apenas o ombro. Vou abrir e agora eu vou ajustar aqui pra vocês verem que nós vamos passar o viés aqui, ó. Somente aqui na parte da gola. Eu vou usar um aparelho de viés número 5, porque pra aquele acabamento que a gente quer mais larguinho, o viés número 5. A ribana, que eu também tô usando como viés, é de número 5. E o aparelho também é de número 5. E aí, você vai e passa aqui com cuidado, com capricho, pra ficar uma coisa bem bonita, bem feita. Porque a gente quer a nossa blusa impecável com carinha de loja, não é verdade? Esse aparelho aqui, você pode usar ele tranquilamente na sua máquina doméstica. Eu já tenho vídeo meu mostrando como que faz. E aí, olha que legal. Eu já passei aqui no braço e já passei na gola. Agora, eu vou fechar o outro lado do ombro e vou fazer do outro lado do braço também. E aí, eu venho, depois que eu fizer lá, vou passar a costura na lateral e vou fazer a barra. É isso mesmo. É simples, é rápido e é muito prático e fica muito linda. Ninguém no mundo vai dizer que foi você que fez. Passa com capricho, com dedicação, com paciência, que sua peça vai ficar muito linda. E aproveita e mostra esse vídeo pra sua melhor amiga, apenas pra ela. E aí, eu vou passar aqui a Nauver Lock. Pra fazer o acabamento, a gente passa um pouco a correntinha, puxa pra lá, passa o pé calcador e aí depois segue. Vamos colocar também uma etiquetinha pra ficar uma coisa bem profissional, bem bonita. Porque aqui a gente gosta de trabalhar e a nossa coisa tem que ficar bonita, não é verdade? Já vamos fazer a barra e nossa blusinha está pronta. Me conta aqui de qual cidade você está vendo esse vídeo que eu quero te mandar um abraço. Vou tomar um suquinho que me deu. Foi uma vontade agora de comemorar essa blusinha linda que eu acabei de fazer. E aqui estão as medidas. Vamos lá para as medidas. 48 centímetros. Aqui embaixo a gente vai colocar 17. Aqui mais 24. Gente, podem fazer. Medida aqui, veste tamanho P e M. 36, 38, 40, mas se você vestir um tamanho G ou GG, pro G aumenta 2 centímetros e pro GG 4 centímetros em todas as medidas. E agora eu vesti pra você ver como realmente fica uma gracinha. Eu adorei e eu quero que você deixe aí nos comentários que nota você daria pra essa blusinha. Ei, eu te vejo no próximo vídeo, tá? Tchau! Tchau!